FULL CONTROLLE E VALOR FULL CONTROLLE E VALOR VAMO TIME, VAMO TIME SUBONAR 2 RAGNADOS POR PARTIDA SUBONAR 2 RAGNADOS POR PARTIDA VAMO CONTRA RASTAKAN CONTRA RASTAKAN VOCÊ ESTÁ DIANTE DO REI RASTAKAN DO REI RASTAKAN Isso aqui provavelmente é Morloquinhos, né? Morloquinhos, rápido Maga de Guerra, Fé de Sol, tá aí Vai já dar aquela removida gostosa Duas Fé de Sol, delícia VAMO LÁ, JOVENS, VAMO LÁ, MAGUINHOS MAGUINHOS CONTROLES, VAMO LODOSO SELEVANTE LODOSO O que dá pra gente fazer isso sem medo de ser feliz? Fiz um deck agro de Morlocks, show Showzinho Acho que dá pra fazer isso sem medo de ser feliz Próximo turno ele desce qualquer Morlock Eu coloco um Agorairo E aí já começa a ficar Delícia Aga Maria Eu acho que dá pra fazer isso aqui Sem medo de ser feliz Correto Três de dano com sete se eu não me engano É o... Janalai, correto? Aqui tá bugado no... Arte Palma Show Show, 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 show Eu não sabia Cospe fogo cruzado Bem vindos ao espetáculo Só venha Só venha Só venha, só venha, só venha, só venha, só venha Danado Só venha danado Abre caminho Abre caminho Abre caminho Ok Sem problema Ouvindo a galera Ok Blizzard entretenimento 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 Eu lhe concedo este feitiço maldito! Ok, Blizzard entretenimento. Problema não. Problema não. Vamos que vamos. Uau! 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 Blizzard entretenimento. Uau! Uau! Bem-vindos ao espetáculo. Será que eu vou... Será que... Acho que é essa a jogada, né? Completo já na live. Próximo turno tem... Delícias. Tem outro no deck. Erro não. É, jovenzinhos. Chuva de sapos. Será que compensa um golpe flamejante aqui? Ou não? Acho que não, né? Compensa um astromante com... Chamado congelador próximo turno. Ele tem bagata no deck dele? Eu acho que tem pelo menos uma. É o deck de Murloc? É um xamã controle na real. É um xamã controle. Eu vou tentar beitar... Meus cálculos são impecáveis. A bagata dele aqui. Show. Show. Truspa. Gerador de tormentos. Exão distante. Ele vai usar gerador de tormentos de novo por causa do Arugau. Por causa do Vargot. Meeeee. Tá de sacanagem comigo. Não. Vou não. Tá suave. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Bom. Vamos limpar isso aqui. E metê-lo no Channelize. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Que vale a pena. Cabral limpa a mesa. Dá 8 aqui. A gente fica igual. O próximo. Correto. Vamos time. Minha mão está cheia. Minha mão está cheia. Ponte errante. Tudo bem. Nossa. Bem errado. Lembrei disso. Suave. Tranquilo. Amigo. Recupera mais life. Roubado. Mas tudo bem. Aqui. Tempestade. Aqui. Tempestade. Tempestade. Como é possível? Como é possível? Vai para o inferno. Tempestade. Posso chegar. E dar um negócio. Conjurador. É o seguinte. Derrubar. Bom. Conjura isso aqui. Reduza os aceitos. Espírito da chama. Espírito da chama. Seja purificado. Não. Não. Parece interessante. Isso aqui dá mais dois ataques elementais. Vamos lá. Valores. Valores. Aqui. Tempestade. Nossa. Eu posso causar. Eu tenho aqui ó. Tenho oito de dano na mão. Crachou o OBS. Bah. Tá foda esse OBS crachando. Tenho Calegos na próxima. Se pá. Posso matar o Janalai na próxima. Se pá. E fazer duas cópias. Delícia. Aqui. Tudo bem. Tudo bem. Fair enough. Fair enough. Controlinho. Controlinho. Posso mandar um Astromancers. Lamben. Puxar. Mas eu vou ficar com nove cartas. Tudo bem. Boneca voodoo. Não tem problema. Astromancers. Meus cálculos são impecados. Siga as regras. Siga as regras. Puta merda. Isso aqui não é legal. Né véi. Quero alguma coisa com um negócio um pouco melhor véi. Tic-dum-dum. Tic-dum-dum. Me dá um ataque legal. Aí sim. Fonte Errante. Fúria dos Ventos. Pô. Delicinha. Sage Life. Aí Godou. Aí Godou que sabe. Tic-dum-dum. 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 Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-dum-dum. Tic-dum-dum. 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 Que vocês acharam nosso deckzinho maldito né véi. Pum. Colocou as estratagemas. Tic-dum-dum. 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 No problemo. No problemo. Que passa. Que passa. Que passa. Que passa. Já gastou seus estratagemas né jovem. Tic-dum-dum. Tic-dum-dum-dum. Tic-dum-dum. M Zone. Melecos! Escolho você! Dorado de feitiço singelo. Galáxia portátil de mimimi. Caralho. Isso aqui não é tão legal não. O que fez isso? O inimigo lá nos vê feitiço. Lacaia evoca um alvo para servir de alvo. Lançar o feitiço Galáxia portátil Acho que eu não preciso de lacaios custando menos Eu tenho controle Isso aqui talvez seja mais interessante Por incrível, por incrível que pariu Sabe como é que é? Ele vai tentar usar algum feitiço pra fazer gracinha aqui Não é verdade? Vai tentar usar algum feitiço pra fazer alguma gracinha aqui Ih, não funcionará Ah! Não adiantou muito Ah! Bem jogado! Bem jogado Se esporte é um esporte Quer dizer que você não é sedentário Exatamente 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 Será que eu sumono outros dois dragões? Se bem que aqui eu tenho a vantagem dos feitiços, né? Será que eu puxo outros dois lacaios de custo 10? Parece bom, né? Vou dar na cara dele A magia é vinculante A magia é vinculante É... Ele só vai, né? Poderia puxar a carta aqui Mas na verdade eu vou é na emoção, ó Vamos na emoção, time Vocês confiam em mim? Não tem dragão na mão Chamei à toa Chamei à toa A número de lanar NU! 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 Isso fala almas NU! NU! Isso aqui eu joguei errado Eu devia jogar ele com... Isso aqui nem devia estar no meu deck Eu troquei os dragões O único dragão que tem é o Kaleigo Isso aqui não devia estar no meu deck Lululululululululu Eeeeeeeey Sempre soube! Caralho Isso aqui vai ser muito divertido, velho Eu não sei se vai funcionar Mas vai ser divertido, pô Chegaram no turno 10 Turno 10 Kaleigos Ignipau Que tu... Achei que ia falar Caralho é minha cura Manda o código Gostou mesmo, Dante? Caralho, velho Sempre... Sendo que no último jogo Eu joguei dois Janalai, né? Já, já, Dante, já, já Vamos trestar, vamos trestar Vamos trestar, Dante, vamos trestar Tá nervoso? Foi você que pediu Eu rodo esse Ignite Impact pra cá Galegos e... Ei! Xavral! Ah, o Dante curtiu Magão pesado! Sabe o que eu ia gostar dessa aqui? Andrine Vou chamar Andrine, vou chamar Andrine Olá Andrine Andrine Eu tenho um celular do Andrine? Acho que eu tenho Ou do Jordão Não tenho, pô Como assim eu não tinha um celular do Andrine? Andrine, tá aí? Andrine, 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 Andrine Nossa Andrine que gosta de mago Tô com o deck grosso Meijo Jogar de mago pra cara Tinha muito tempo que eu não jogava de meijo ainda O que ele usou aqui? Preparação e espionagem Ok, encheu o seu deck Boa sorte Comprando as cartas que você quer O que? Ah, aqui é um de mana, né velho? Ok Ok, tudo bem Meu Deus Acho que eu Deve ter jogado o corpo Um de mana Espionagem Oi Andrine, Oi Andrine Tamo com o deck grosso Deck grosso Dash full happy Tô tão full happy não Tô happy mas assim Tô Ok happy Na moral Isso aqui não é tão full não Corriu mensageiro Totônidas Totônidas não me ajuda nesse deck Mas isso aqui ajuda Isso aqui ajuda bastante Totônidas não me ajuda Por incrível que pareça Porque todos os meus Todos os meus Spells São caras Vou usar o Antônidas do turno 10 Pra puxar uma Paribol Já puxou um alfante Tudo bem Chato pra caralho Ok Suportável Tá Vamos de Anuvelore Delanar Eu tenho Beleza Que o cara mandou Elementar o 5-5 Turno 1 Mas Não é tão assim Anuvelore Delanar Eu queria muito ter coisa Pra quebrar Qualquer man Eu posso substituir alguma coisa Por essa gracinha Pra quebrar a coisa Eu pego Isso Isso também Tudo bem Anuvelore Delanar Seu noob Melhore Delanar Turno 5 Cosp fogo Interessante Acho que é isso 3 de dano ali GG GG Bem-vindos ao espetáculo Bem-vindos ao espetáculo Eu tenho que atualizar meu negócio Pra eu ver quanto que falta aqui no Janalai Eu dei 1 Quanto isso vale pra você Resultados inesperados What? Ok 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 Então quer dizer Que você está usando magia Seu Danado Eu não quero tomar mais dano Só isso O restante está ok Quem vai me encarar Não vai me encarar Não vai me encarar Não vai me encarar Não está mal Eu também Um toque Do caos Jesus Tá Isso aqui Outra nevasca Parece que tirei uma boa sorte grande Vai tomando Vai espionage Vai tomando Deixa a mesa mais Deixa a mesa mais Está pouco Ah Nossa Velho Tem essa desgraça aqui Eu não vi qual o espírito que era Depois que o lacarimado morrer Dá mais um Mais um Adiciona o encargo aleatório Do deponente Vê, 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 vê Tô com medo aqui Jesus Para com essa porra aí Meu irmão Chama com o girador Bom Eu precisava dar um teco aqui Ne Preciso dar um teco aqui Para ele parar de bufar alguma coisa que tenha na mão dele Que no caso era esse doidão aqui, né Ele bufou várias vezes, na verdade É... Isso é ruim Isso é ruim O que fazer? O que fazer? Maldito, velho O tempo está se esgotando para mim Podia ter jogado a boneca primeiro Ok, isso pode me resolver, né Isso aqui pode me resolver Um pouco Claro O bufano tranquilo Tranquilíssimo Quatro de life Grão bagateiro Malacrai Ok Então é isso aqui Essa é a play Ainda vivo Ainda Vivo Ainda vivo Jesus Tudo custa um, né, velho Foda Vamos lá O que eu tive na mão inicial? Eu não sei como é Eu não sei Eu não lembro O que eu tive na mão inicial? Eu posso copiar Quatro cartas para minha mão Com grão bagateiro Mimimi PPP Aqui, ó Grão bagateiro Eu tive um passaralho Mas eu não vou fazer isso, não Eu vou meter balanço aqui, ó Opa Radigar é bom Posso tirar valor disso Posso tirar valor disso Com evocar o dobro aqui Mas talvez não seja o que eu quero É o que eu quero? Acho que não Vamos de Corvito Espírito Falcodrago Ciclone de Mana Próximo feitiço Nesse turno tem mais dois dano mágico Mas eu quase não tenho Mais coisa de dano mágico Eu posso combar Falcodrago com isso aqui É tipo uma limpeza Uma mini limpeza Sempre que você evocar um feitiço Evoca uma fera aleatória de discurso 3 Isso é interessante Eu posso, inclusive, fazer um chamado com o jurador aqui, ó E sair duplicando essa galera Agora é a minha hora de dar uma controlada, né time? Agora é a minha hora de dar uma controlada O Jornalai provavelmente já está pronto E aqui eu posso dar 3 de dano em todo mundo Com É, 3, 5 de mana 5 de mana, 3 de dano em 3 alvos Parece interessante Vamos time, vamos time Vamos time Tenso, hein? Andar na prancha Que hora? O que? Ok, alfanj Suave Pyro-maniacs Pyro-maníaca Ah, era o espírito velho, errei, puta que pariu, ok, era o espírito, era o espírito do falcodrago, faltou, errei, 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 errei Ah, que idiota, ainda tem um zilex ali, tenho fé de sol, tenho, vendetta, suave, tranquilo, ele está controlando, que para mim é ótimo, fudeu, fudeu grande agora, fudeu enormemente, Tess Greymane Deu enormemente Ok Errou Ok 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 Me dá uns cortes ai Me dá uns cortes ai DIGA A PALAVRA MÁGICA DIGA A PALAVRA MÁGICA DIGA A PALAVRA MÁGICA Ta rolando um papo muito estranho aqui em casa Diga a palavra mágica Andrini Bom que ele ta sem carta na mão velho Pelo menos isso Diga a palavra mágica Nossa velho Testgriming Diga a palavra mágica E a 2 gente Calcinar Ai 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 Diga a palavra mágica Ai 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 Diga a palavra mágica Maga fé de sol Diga a palavra mágica Putz velho Como é que eu sobrevivo velho Senha errada Já voou ó Já voou ó Será que eu meto um agoreiro velho Ah eu devia ter tirado isso Será que eu meto um agoreiro bicho Essa fé de sol eu não tenho Será que eu meto um agoreiro velho Acho que sim Tem que dar 20 de dano na mesa Ok atordi Ok Devia ter jogado um agoreiro Devia ter jogado um agoreiro Eu acho Estromante ta ai Pins ta próximo Solto por papo drago Furtividade por turno Eu sabia Pins Puta merda é Hummm O filme esta próximo Será Parido bicho Será que eu jogo esse grão bagaceiro E já compro minha mão inicial Tira isso aqui Nem vai dar dano Pum Pum O tempo esta se esgotando para mim O tempo esta se esgotando para mim Ok acho que é bom Só falta no próximo turno vir o Kaleigos E eu queimar o meu dragão sinistro Cabuloso ou o Janalaia e ai eu joguei bad Tagoreiro Chupa Não quero esse tom Ah Jesus Vai segura Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Velho Segura na mão de Deus pra caralho Me da um Janalaia por favor Mitrologista Caram Segura na mão de Deus 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 Eu podia ter colocado os Tormantes E já tomado mais dois aqui Tratouro Segura na mão de Deus 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 Podia já ter usado esses chamados congelador Eu fui burro Fala merda Batendo na cara né maldido Kaleco 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 Calegão pode trazer alguma coisa pra congelar ele Pode É aí? É a hora? Tem que acreditar queridos? Tem que acreditar? ou não? Tem que acreditar, não tem? Tem que acreditar, tem que acreditar. Bola de fogo, vou meter um vaporizar aqui velho, porque se ele colocar qualquer lacaio e tentar dar na cara, eu tiro o lacaio dele. Ele vai ter que ficar batendo com essa bolinha aí do inferno. Essa arminha aí. Vai Blizzard. Vai Blizzard. Rodas. Próximo turno eu tenho 14. 17 EG. Acabou, 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 acabou. Acabou, porra! Acabou! Ah! Trivial. 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 Bem jogado. Bem jogado. Ah, moleque! Ah, moleque! Meu Deus! Ah! Ah! Que parto! Meu Deus! Nooo! Nooo! E eu joguei rodo, velho! Eu joguei errado alguns turnos, velho! Segunda partida com esse deck. Puta merda! Quantas cartas ele jogou aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e uma, vinte e três cartas. Tá aqui embaixo, eu tava contando, eu sou burro. Vinte e três cartas. E ele ainda tinha mais de vinte no baralho, velho. Me!